Dezenas de celulares, câmeras fotográficas, relógios, ferramentas e outros objetos de procedência duvidosa foram apreendidos na casa de um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar em Rolim de Moura. A apreensão foi feita durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma ação conjunta entre as Polícias Militar e Civil. O mandado partiu da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher diante da suspeita de que o policial estaria escondendo uma menor de idade em sua residência e de que no local havia vários produtos furtados e roubados. Antônio Barros Soares, conhecido como Sargento Barros, acabou detido e os objetos apreendidos. Em conversa com nossa equipe de reportagem, ele negou que os produtos tenham procedência ilícita. O relógio meu é coleção, entendeu? Coleção minha de relógio. Acho bonito, compro para arrumar. 90% deles não funciona, entendeu? Relógio. Entendeu? Essas malas são todas máquinas dos meus filhos, entendeu? O que não presta, foi deixando lá em casa. Aquele, não sei o que, lá é um forno micro-ondas, é de um filho meu que trabalha na cintilar, entendeu? A maioria das coisas está deixada lá em casa. Essa televisão, comprei móveis usados, comprei essa televisão aqui, comprei com móveis de tudo, na mulher. Entendeu? Tudo tem procedência aqui na cidade. Essa televisão, comprei um cidadão aqui em Olho de Moro. Comprei quebrada, eu mandei arrumar, entendeu? Eu mandei arrumar isso aqui, isso aqui veio da espigão do oeste aqui. Entendeu? Tudo com procedência? Sim, com procedência, eu vou comprar coisa roubada. Eu sei do... Eu não vou correr esse risco, certo? Eu sou sargento aposentado há 11 anos, sou federal, entendeu? Eu não preciso de estar comprando coisa roubada para vender para ganhar bicharia, não. Entendeu? Eu tenho vários carros lá em casa, enquanto tem mesmo, eu compro e vendo. Carro, terreno, loja, avião, o que me dá, eu vendo. Segundo o comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura, que acompanhou a ação, além de responder por crime de receptação, o suspeito poderá sofrer processo administrativo e perder a patente. Para a instituição é um fator muito negativo, né, de ver um sargento da reserva envolvido numa situação dessa, porém é preciso que haja um processo, né, e que seja levantado o que realmente aconteceu, o que esse material estava fazendo lá, né, e além do inquérito policial que vai ser aberto pela Polícia Civil, a Polícia Militar vai abrir um processo administrativo para que ele possa se explicar, né, e a gente chegar aí no final, podendo como consequência ele perder a função de sargento. A menor, que supostamente estaria na casa do suspeito, na ocasião do cumprimento do mandado, não foi encontrada na residência. A polícia orienta que as pessoas que foram vítimas de furtos ou roubos na cidade procurem a Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, localizada na rua Jamari, bairro São Cristóvão, para provável reconhecimento de algum dos objetos apreendidos. A polícia orienta que as pessoas que foram vítimas de furtos ou roubos na cidade